A CIDADE NO BRASIL Bom galera, chegamos aqui a mais uma etapa da nossa obra aqui de tijolo ecológico E eu vou estar mostrando para vocês aqui, dando mais uma dica interessante sobre tijolo ecológico Nós fizemos aqui a preparação para colocar a caixa d'água Fizemos a área onde vai ficar a caixa d'água Já até recebeu um apelido de castelinho E aí eu vou estar mostrando para vocês aqui Porque como vocês podem ver, as paredinhas, os furos ficam abertos E aí eu vou estar mostrando para vocês como fazer Para a gente preencher esses furos E depois passar uma massa para evitar que a água, se vier a respingar aqui A água penetre nos furos Eu fiz aqui um tarugo De isopor, de laje Ele é um pouco maior do que o diâmetro do furo Para que ele possa entrar impensado E aqui eu comecei a colocar Eu vou cortando os taruguinhos E vou colocando, tampando os furos aqui Vou estar mostrando para vocês aqui como é feito Para que você não fique com nenhuma dúvida Sobre como tapar os furos Colocando isopor Evita que ao colocar massa ela caia nos furos E você gaste muita massa E preencha também os furos que não há necessidade Porque a função deles é exatamente ser termo e acústico Então, depois do tarugo pronto Eu venho aqui e corto um pedaço do tarugo E encaixo aqui no furo Ele vai entrar imprensado Corto outro pedaço E assim eu vou fazendo Até Tapar todos os furos Após esse procedimento aqui Eu faço uma massa Um mau arecimento E dou o acabamento em cima aqui Isso aí vai evitar que a água Respingada da chuva aqui Penetre nos furos E dê infiltração É isso aí Se gostar aí do nosso vídeo Dê o seu like aí Curta o nosso vídeo Inscreva-se no nosso canal aí Obrigado E aí Obrigado.